Fala meus filhos, retornamos com mais um vídeo experimentando panetones que não são de mercado que são aqueles que a gente compra de presente, que vem numa embalagem bonita que você pode pegar a sacola e entregar pra pessoa e a pessoa tá presenteada Pode ser que vocês escutem a produção rindo, pode ser que vocês escutem a produção rindo porque a produção trabalha e a gente escuta aqui de fora o trabalho dela Mas vamos seguir o nosso barco Bom, no vídeo passado nós experimentamos o panetone da marca Dengo E se você não assistiu, clica aqui e vai lá assistir porque vale a pena, é uma delícia Se você quer comprar um presente, um panetone bacana, eu recomendo também o da Dengo Tá aqui, clica lá e vai assistir, tá bom? Bom, o panetone de hoje é de uma marca super jovem que nasceu em 2009 sendo um braço da marca Copenhagen Tendo o nome Copenhagen você já sabe que tem qualidade, né? Ela nasceu em 2009 e hoje já conta com mais de 500 lojas em todo o Brasil Enquanto a Copenhagen tem um approach mais clássico, mais atemporal A Chocolate Brasil Cacau já tem uma pegada mais jovem, descolada, dinâmica E é isso que a gente vai saber Estive lá na loja de Petrópolis Você é de Petrópolis? Vá à loja e procure o meu irmãozinho Vocês vão saber quem é porque ele é a minha cara Ele trabalha lá, é gerente da marca e vai prestar pra você um super atendimento Eu cheguei lá como quem não queria nada pra comprar uma trufa Saí com panetone, com trufa, com língua de gato O menino é supimpa na lábia, tá? Então vai lá, procura eles Renan, pessoal da Chocolate Brasil Cacau Obrigado pelo carinho, pela atenção Vocês são, olha, 100% Muito obrigado mesmo Agora vamos ver aqui como é que veio Gente, não repara Porque assim, o dia que eu comprei isso aqui foi um dia que eu fui no mercado Eu esbagulhei a bolsa toda Vamos ver É pesado, hein? Mais pesadinho, vamos ver Ó, a bolsa é uma bolsa normal, de papel Não é muito bolsa de presente Mas o que tem dentro já é um presente, né? Vamos ver a caixa do panetone, ó Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar Gente, olha que caixa linda, toda furadinha Gostei Eu escolhi o Gato Mia porque é recheado E eu já tinha comprado o de coco com goiabada Eu falei, não, eu quero um de chocolate Bom, vamos ver, vamos ver Vamos abrir Pessoal da Cacau Brasil, ó Beijo, amei vocês Amei mesmo, de coração Bom, aí aqui tem escrito Retire o selo e vire para ter uma experiência inesquecível Não segure a embalagem pela alça Aí vamos lá, ó, já lemos Vamos soltar aqui a alça Abrimos Vamos lá Recheado de boas emoções Feliz Natal Várias mensagens O bacana é que a embalagem é toda de papel Então reciclável, né, gente? Porque a gente Hoje em dia o que a gente quer é reciclado Bom, então vamos lá Abrimos a caixa Vamos tirar o panetone Hum, gente E não é que o bicho vem cheio de Gato Mia mesmo? Hum, deixa eu mostrar aqui, ó Ó aqui Vamos abrir Vamos abrir O panetone Bom, vamos lá Aí a gente Ah, gostei Que já vem de ladinho, ó Para você tirar Ih, ele é todo de chocolate, gente Pera aí, gente Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó Tiramos da caixa Gente, espia isso daqui Ele é inteiro chocolate Até atrás, embaixo, ó É um bombonzão De panetone Hum, pera aí Bom, vamos fazer o que a gente mais gosta Que é o quê, gente? Partir o panetone, né? Vamos lá Gente Nossa Gente, tem uma caixa de chocolate Enorme Gente, olha isso aqui dentro Olha aquilo ali dentro Olha o tanto de recheio aqui Jesus Ai, vamos provar Gente, olha isso daqui Vamos ver Hum Gente, vocês viram Repararam, né? Porque eu já fui enfiando na boca E nem falei Que ele é todo de chocolate Até a massa é de chocolate E se tem uma coisa que tem aqui E se tem uma coisa que tem aqui É recheio, hein? Isso aqui devia ser ilegal Gente, até esqueci Desculpa da câmera aqui Mas é porque essa casa nova A gente mudou Não sei se vocês repararam Mas a gente mudou Essa casa nova Não tem onde eu prender Em cima Por hora estamos sem câmera aérea Mas teremos Teremos Tenho fé em Deus Bom, esse foi o nosso unboxing do panetone Se pode se dizer assim, né? O unboxing do panetone Gatomia Da Chocolate Brasil Cacau Gente Se você é uma pessoa Que não curte chocolate Porque assim Acho difícil Uma pessoa que não curte chocolate Mas se você é uma pessoa Que não é fã de chocolate Não gosta de coisas muito chocolatudas Esse não é pra você Aliás, lá tem várias opções Se você gosta de um panetone Não gosta tanto de chocolate Não é pra você Porque é muito chocolate É muito recheio É muita cobertura É muito Gatomia em cima Então não é pra você Mas partindo do princípio Que você curta chocolate Gente, esse panetone é uma delícia Esse é um dos panetones trufados Mais gostosos que eu já comi Me arrisco a dizer Tem um tempo aí Que eu não como um pão gostoso Mas eu super recomendo pra vocês Se eu não me engano Ele tá na faixa dos 60 reais É um presente super bacana Muito bonito Muito bem apresentado E super saboroso E numa escala de 5 panetones Eu daria 4 Porque é uma delícia Só não dei 5 Porque é muito chocolatudo Isso não deveria ser um problema, né? Mas é uma delícia É um pedaço É, mas assim Por ser tão chocolatudo Uma fatia já Refastece, entendeu? Você não consegue ficar beliscando Como os outros que a gente experimentou Mas é isso Antes de eu ir embora Eu quero pedir pra você Deixar o seu like Se inscrever no nosso canal Ativar as notificações E compartilhar Pra aquele seu amigo Que trabalha na Chocolate Brasil Cacau Pra aquele seu amigo Que curte panetone Pra aquele seu amigo Que curte uma pataquada Porque eu tô aqui pra fazer pataquada Ah, e por falar em pataquadas Eu e Maria Angélica Criamos um podcast Que eu vou deixar aqui no link também Vai lá escutar Esse primeiro episódio Está assim No mínimo hilário Por quê? Porque nós vamos falar Das nossas mães suburbanas Você tem a mãe suburbana? Então você vai se identificar Cola lá com a gente Vocês vão gostar Um grande beijo E forrós Não, não pode ser Taca tica taca Tem que ser Beijo Tem algum outro panetone Que você quer que eu experimente? Deixa aqui nos comentários Que eu vou lá Conto e trago pra vocês E aí E aí